Hey galera, Causa aqui, bem vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de você realmente se superar, superar os seus limites ou algo parecido, né? Não, nós vamos falar sobre desenvolvimento de jogos. Sim, a gente teve aí um grande problema recentemente que foi o Cyberpunk 2077 que ficou assim, repleto de bug. E, tipo, muitas pessoas ficaram indignadas, revoltadas, querendo queimar a CD Projekt, mas a gente tem uma boa justificativa que também acaba não sendo tão boa assim. Então, vamos falar mais disso seguindo o vídeo. Olá galera, estamos aqui com esse vídeo e, assim, foge um pouco de falar sobre séries e tal, falar sobre games, é um pouco falando sobre a questão de desenvolvimento de jogos digitais. Como vocês sabem, eu sou formado em desenvolvimento de jogos digitais e, no ano passado, 2020, meio que eu tentei tirar aquele rótulo, porque eu tinha um rótulo que eu formei em desenvolvimento de jogos digitais, mas eu nunca fiz um jogo digital, podemos colocar assim. Então, eu queria romper esse rótulo, porque sempre quando eu falava que eu era formado em desenvolvimento de jogos digitais, alguém me perguntava Sério? Você é formado em desenvolvimento de jogos? Qual jogo que você já lançou? É, na verdade, eu não lancei nenhum. Apesar de trabalhar em dois estúdios, mas que também não foram pra frente, como marketing, não era o desenvolvimento. Então, eu falei assim, eu vou vencer esse rótulo. E, pra quem não sabe, eu tinha lançado o jogo óbvio. Sim, eu lancei um jogo na Google Play, simplesão, um Infinity Run, bem simples, no estilo Flatbird. Então, assim, a coisa mais simples do mundo. E eu quis fazer novas features. Porque o jogo não tava, vamos dizer assim, o melhor. Então, aí vem a ideia do perfeccionismo. E eu não sei se aconteceu a mesma coisa com o Cyberpunk 2077, mas, assim, a diferença no conceito de perfeccionismo É, no sentido, assim, eu, uma única pessoa, fazendo a arte do jogo, fazendo a programação do jogo, desenvolvendo a história do jogo GDD Porque, assim, apesar do óbvio ser um jogo simples, 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 ele pertence a um universo que eu já tinha desenvolvido quando eu jogava RPG Então, assim, eu criei um universo, e esse universo, na verdade, sim, a gente pode considerar como se fosse um multiverso Mas eu não vou dar muito spoiler, assim Mas, eu desenvolvi esse universo, e dentro desse universo, existem diversas criaturas, diversos seres e tudo mais E o óbvio é um desses seres E acabou que, ao longo do tempo de desenvolvimento, eu fiz um jogo o mais rápido que eu pude E fiz ele, lancei ele com duas fases, e a minha ideia era lançar, semanalmente, uma fase nova Só que aí vem o grande erro que eu acho que muitos iniciantes cometem Que é você querer fazer diversas coisas novas Você pensar em ideias melaborantes, aí você misturar um projeto com o outro E começar a fazer coisas, e acabar perdendo o rumo do que você deveria E, assim, o jogo não foi lá um lançamento perfeito, porque eu não fiz marketing Não divulguei muito, eu divulguei aqui no canal e com alguns amigos E, mesmo assim, foram apenas 87 downloads, eu acho, ou 46, sei lá Foi algum número expressivo, eu acho que a versão que eu mandei para os amigos, que era a versão de teste Teve mais download do que a versão... coisa... Mas, enfim, foram algumas pessoas que baixaram, e eu tive muitos feedbacks positivos em relação ao jogo Não sei se as pessoas estavam puxando meu saco, mas eu tive feedbacks positivos Encontrei diversos bugs em relação a travamento de tela, a fechar o aplicativo E essas coisas assim, que é também normal se você for parar para olhar Porque eu estava desenvolvendo um jogo sozinho, e eu não tive muito tempo para fazer muitos testes E eu não tinha muitos celulares para fazer teste Então, eu fiz teste nesse celular, nesse celular que está aqui atrás da luz, iluminado, brigando E num outro celularzinho que eu tenho aqui, que eu não achei Mas ele está por ali Então, assim, eu não fiz muitos testes em relação ao jogo óbvio E... as pessoas me deram os feedbacks e tal Eu falei assim, pô, já vi aqui quais os bugs que eu tenho que ver como solucionar Como eu sou um desenvolvedor iniciante, apesar de eu ter formado em 2010, se eu não me engano Então, assim, eu sou um desenvolvedor iniciante Porque eu não tinha participado de nenhum projeto grande, nem tinha desenvolvido nenhum jogo e tal Então, eu foquei simplesmente em fazer com o conhecimento que eu tinha Fazer algo para solucionar os problemas E nisso me veio o famoso assim Hum, eu não gostei desse personagem, eu vou melhorar o personagem E eu fiz algumas versões do personagem E eu fui desenvolvendo diversos personagens E fui desenvolvendo várias coisas Que acabou que o jogo em si eu não consegui concluir E a ideia era lançar uma fase semanalmente que eu não fiz Mas, agora, vai sair uma versão atualizada do jogo Onde vai ser completo com todas as fases Possivelmente, posso lançar mais fases no futuro Mas, a princípio, vão ser oito fases E vai ser uma coisa bem simples Porque, dentro dessa ideia, eu já tive a ideia de desenvolver uma versão do óbvio Para PC Que aí vai ser um pouco mais refinado Vai ter mais features Vai ter muito mais coisas Aí, o que isso tem a ver com Cyberpunk 2077? A mesma coisa Porque, se você for parar para olhar Todo jogo Todo o jogo Todo o jogo Sai com bugs Por quê? Por mais que existem testers Por mais que as empresas fazem uma rodada de teste do jogo Sempre vai passar alguma coisa batida Que, em um determinado momento, vai funcionar E depois pode parar de funcionar E um jogo como Cyberpunk Que é de mundo aberto Que é gigantesco Gigantesco Era impossível que não tivesse tantos bugs Mas, eles tem uma equipe gigante gordo Eles tem uma equipe estrondosa O jogo demorou sete anos para ser desenvolvido Sim, isso aí também conta muito Porque, assim, sete anos para desenvolver um jogo E eles lançam um jogo com tantos problemas E olha que diversos tweets que foram resgatados Falaram assim Não, eles vão Nós vamos lançar o jogo somente quando ele estiver pronto E diversas outras coisas que surgiram ao longo do tempo A gente fica pensando Por que saiu com tanto problema assim? Então, é basicamente isso Às vezes, quando você trabalha de forma independente Você tem o grande problema Que é o perfeccionismo Você querer ser perfeccionista Então, você quer fazer o melhor layout Você quer fazer a melhor programação Você quer fazer melhor tudo E nem sempre vai dar muito certo Da forma que você imagina E quando você tem um estúdio Por mais que você queira lapidar Todos os possíveis problemas que um jogo teria É quase impossível Mesmo tendo uma equipe gigantesca E aí, piora Quando tem um executivo Que paga as contas Querendo resultado Então, assim Provavelmente a questão de ter muita pressão A questão de falarem muito na mídia Fizer um marketing muito foda Porque o marketing de cyberpunk foi foda Porque desde, como a gente viu Sete anos Sete anos eles divulgando ideias Divulgando o que pode sair O que vai ser Aí tem os eventos Os trailers e tal E a galera fica mais naquele hype Mais naquele hype E aí, quando acontece Igual aconteceu Também tem muita decepção Então, a ideia de cyberpunk Também pode ser aplicada As nossas vidas Porque muitas vezes a gente quer ser O melhor possível E a gente esquece de alguns pontos Que podem ser primordiais Para que o resultado chegue da forma ideal Nossa, falei bonito agora Até falei mais devagar Para poder dar uma enfatizada nesse processo Assim e tal Mas o que eu quero dizer com isso Que muitas vezes O jogo Por mais que ele tenha uma equipe grande Por mais que ele seja Vamos dizer assim Tenha um marketing foda Pode ser que ele decepcione E quando tem essa decepção O estúdio Por mais que vários fãs reclamem e tal Ele não vai ser tão abalado Porque é um estúdio gigante Que eles têm diversos funcionários Aí a perda que eles têm agora Eles vão ganhar Daqui duas, três semanas Com um, sei lá Um novo jogo Ou alguma coisa Não digo que seria três semanas Porque provavelmente Contando assim com a CD Projekt Vamos colocar aí Mas daqui uns sete anos Eles vão recuperar tudo Mas de qualquer forma O que eu quero dizer É que muitas vezes A gente fica Naquele ímpeto De xingar, reclamar e tal E a gente não tenta entender Os problemas Que talvez aquelas pessoas Que estavam ali Participando do projeto Enfrentam E o que Além disso A gente pode pensar É Você Que compra jogos A A A Que triple A NERC de jogos Tal Poderia dar uma oportunidade Para quem está Iniciando Os seus projetos Para quem está Começando nesse mercado Tem tanto jogo Tem tanto jogo foda Que é jogo indie E só pelo fato De ter o nome indie A galera Meio que as vezes Desdenha Do projeto Então assim Pensa O jogo indie As vezes Feito com Três pessoas Não tem tantos bugs Quanto Um jogo Que é A A E que tem Uma equipe gigantesca Mas Tudo isso Também depende Das pessoas Que estão jogando Então se você Joga Se você gosta De games E tal Dê oportunidade Para as pessoas Que estejam começando Também Acho que vai fazer Uma diferença Na vida delas Que você nem imagina Sério mesmo E assim Em relação Ao Cyberpunk Eu acredito Que até Final do ano De 2021 Eles devem solucionar Todos os bugs E vai ficar mais fácil De você comprar Igual A Epic Games Estava dando O The Witcher De graça Então assim Quem sabe A gente pode receber O Cyberpunk Também Em algum momento Desse ano Seria Acho que Difícil Mas Quem não espera A gente também Achou que O ano 2020 Seria o ano Porreta E foi a merda Que foi mental É isso aí Eu quero saber de você O que você acha Em relação A esse universo De desenvolvimento de jogos Assim No seu ponto de vista O que Que realmente Você acha Que Aonde A CD Projekt Errou Coloca aí nos comentários Onde você acha Que ela errou E o que você acha Que eles deveriam fazer Em relação Para as pessoas Que Vamos dizer assim Que se Sentem lesadas Porque se você Estava esperando o jogo Comprou O jogo Por R$299 E o jogo Decepcionou Você Realmente Foi lesado Então você Tem o seu direito De reclamar De questionar Mas o que você acha Que você deveria receber Em relação a isso Ficamos por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Compartilhe Se ainda não é inscrito No canal Se inscreva E nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau